Oi pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou membro do coletivo Atibismo ABC, é um coletivo que gere aqui a Casa da Lagatixa Preta, Maraguinha Salerosa, em Santo André, no ABC Paulista. E a gente tem como um dos nossos princípios a educação libertária, uma forma autogerida, consensual e livre. A questão da horizontalidade é considerada por nós tanto na prática política quanto na questão do conhecimento. Nós consideramos a horizontalidade a partir de uma ideia que a gente teve, lidando com as nossas práticas, com as nossas dificuldades, a gente se deu conta que não dá para a gente falar simplesmente em horizontalidade. A gente prefere usar então a ideia de diagonal com tendência horizontal. O que isso quer dizer? Primeiramente, isso quer dizer que é preciso reconhecer que as pessoas têm conhecimentos diferentes sobre os mesmos assuntos. Isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa mais antiga e experiente em determinado assunto, ela não deve, só por causa disso, pressupor que ela sabe mais que uma outra pessoa em sentido absoluto ou que a outra pessoa seja ignorante. Mas sim, ela tem que estar através do diálogo, saber o que a outra pessoa sabe sobre aquele assunto. Possibilitar que a outra pessoa que está chegando agora, que conhece talvez aquele ambiente menos do que a pessoa que já estava lá antes, mesmo assim possa trazer de um outro ambiente, de um outro local conhecimentos importantes para lidar com aquela questão. Por outro lado, uma pessoa novata que está chegando agora naquele ambiente, naquele lugar de práticas e conhecimentos, ela precisa reconhecer que quem está lá há mais tempo tem uma certa sabedoria e também mais responsabilidade para lidar com aquele lugar. Especialmente aqui na Casa da Lagartixa Preta, que é um lugar que é mantido de uma maneira autogerida pelo coletivo. Então, quem já está aqui tem uma responsabilidade de manter isso aqui mensalmente. Nós pagamos aluguel, nós cuidamos do espaço. Então, quem está chegando precisa reconhecer isso. Todavia, essas pessoas que são mais novas, elas não devem achar que o que elas sabem, o que elas conhecem não vale nada. Elas têm que apresentar o conhecimento delas e dar sugestões, sentir livres para isso, sempre respeitando aquela situação. Então, essa tendência à horizontalidade, que envolve vários níveis de diferenças que a gente pode chamar de diagonais entre as pessoas, ela é buscada através do diálogo e do aprendizado mútuo entre os envolvidos. Um outro elemento importante da nossa autogestão e de liberdade nas práticas educativas na Casa da Lagartixa Preta é uma procura de transpor alguns limites através do cotidiano. Então, a relação cotidiana com as questões que precisam ser resolvidas na prática mostra que várias formas de conhecimento que a gente considera separadas, elas cooperam entre si. Por exemplo, conhecimentos acadêmicos e tradicionais e populares, o conhecimento intelectual, o conhecimento corporal, a teoria e a prática do saber fazer, por exemplo, a gente pode saber descrever uma tarefa, saber realizar uma tarefa, mas não tem uma reflexão sobre aquilo, ou vice-versa. Só que na hora de se fazer as coisas, quando a gente faz isso de uma maneira autogerida, os momentos se misturam. E eu vou dar um exemplo sobre isso a partir, por exemplo, do nosso cultivo aqui na nossa horta comunitária. A gente tem um comitê que cura da horta e que faz todas as segundas-feiras de manhã o plantão da horta. E nesse momento, nesse lido com a horta, todas essas formas de conhecimento elas são trazidas à tona conforme as necessidades que vão aparecendo. Então, por exemplo, muitos de nós trazem conhecimento da família, de ter mexido no quintal, numa horta com avós, conhecimento sobre ervas e plantas medicinais, com vizinhos, com as pessoas que visitam a horta, também através de livros, que nós temos aqui na nossa biblioteca. Algumas pessoas que já participam, participaram da horta, fizeram cursos de permacultura ou de... tem conhecimento também de agroecologia, conhecimentos que são acadêmicos e práticos. Num dia de plantão da horta, a gente... primeiro a gente chega e conversa sobre o que a gente vai fazer, né? A gente acaba trocando informações e conhecimentos diversos sobre aquela questão. A gente mexe diretamente na terra e para isso a gente pode procurar tanto informações na nossa biblioteca, sobre as plantas que a gente está lidando ou fazer experimentos práticos mesmo, né? Plantar uma semente, tentar ver se alguma coisa nasce em um certo local ou não. A gente recebe visitas de pessoas também que trazem conhecimentos diversos para nós, diferentes. E tudo isso acontece num período de tempo que não é separado na hora de mexer na terra, na hora de ler a biblioteca, ou na hora de aprender sobre semente, ou na hora de estudar ecologia. Tudo isso acontece de uma maneira intrincada a partir da necessidade que ia aparecer no cotidiano, nesse período que pode ser o período do plantão da horta, que é na manhã de segunda-feira, até o horário um pouquinho da tarde, ou mesmo a cada momento que as pessoas vêm aqui para fazer o manejo da horta. A gente também já realizou várias oficinas de construção aqui na casa, baseadas também nas nossas necessidades pragmáticas, por exemplo, a reforma do piso aqui desse ambiente da biblioteca, ou então a construção de um forno, um forno chileno, aprendido com companheiros estrangeiros do Chile. Para construir esse forno, a gente recorreu a especialistas em algumas coisas, por exemplo, uma pessoa que entende de solda para fazer a chaminé, a gente viu a receita do forno e recorreu a conhecimentos de pessoas diversas, sobre adobe, que palha é misturada com barro, várias pessoas vieram participar, trazendo mão de obra, e também nesse processo, e aprendendo como se construir o forno, nós buscamos materiais reciclados, tijolos reciclados, cúpula de metal também, reciclada de barril, terra encontrada também em terrenos, aqui nas proximidades, então é um processo colaborativo, em que as pessoas vão aprendendo ao mesmo tempo que elas vão fazendo. E esse conhecimento que vem de necessidades pragmáticas, ele acontece de forma múltipla, e envolve um autodidatismo, assim como um ensino recíproco, então é um autodidatismo coletivo, não dá para a gente dizer que é um aprendizado do nada, mas envolve sempre trocas constantes, e uma quebra das hierarquias tradicionais de ensino e aprendizado. E nesse processo a gente está sempre dialogando, buscando um consenso sobre o que fazer, então se uma pessoa tem um conhecimento sobre um assunto de frente da outra, e tem uma ideia sobre o que fazer de frente da outra, e as duas não concordam, aí a gente pode fazer um teste, e também tem o lado da experimentação, que é fazer uma experiência, por exemplo, vamos plantar alguma coisa num tipo de terra ou no outro, aí a gente pode fazer a experiência, vamos cultivar as plantas separadas, em canteiros distintos, ou vamos cultivar as plantas de uma maneira que se remeta a uma agrofloresta, com várias espécies misturadas e tal, se alguém quiser, aqui na nossa aula a gente faz as coisas de uma maneira mais ecológica, mas é possível separar um espaço e fazer um plantio mais separado de cada planta, distinta uma da outra. Então é um espaço de experimentação, e através dessas experimentações, a gente conhecer, não só nós mesmos, como todas as pessoas que puderem participar das nossas atividades, e levar também conhecimento para fora. A gente tem aqui na Casa da Lagartixa Preta hoje alguns grupos de estudo que são focados em assuntos mais específicos, por exemplo, tem os grupos de estudos de línguas, e esses grupos de estudo eles também contrariam um pouco a organização de uma aula normal, ou de uma turma, de uma escola, porque eles são autogeridos pelo próprio grupo. Sim, existem algumas pessoas que conhecem mais da língua, uma pessoa que começa o grupo é alguém que já conhece um pouco da língua, e convida as outras para participar, a gente divulga isso. Só que na medida em que esse grupo vai avançando, vai estudando, aqueles que já estão estudando antes começam a ser as pessoas que conduzem o grupo e começam a ensinar os mais novos que estão chegando. Então, todo o rumo dos estudos é decidido pelo grupo, o grupo faz pesquisas, hoje em dia também com o uso da internet. A capacidade da gente conhecer e acessar assuntos e conhecimentos é grande, e a vantagem que a gente tem aqui é que em vez de estar cada pessoa sozinha fazendo isso, estão todas juntas. E, além disso, todos esses grupos de estudo são gratuitos, temos de inglês, de francês e de espanhol, que também é um grupo de estudo do zapatismo, porque o pessoal traduz textos do zapatismo, o grupo de francês também traduz textos de revistas políticas francesas. E, assim, a participação na horta também é livre e gratuita, né? Então, quem quiser também está convidado para vir aqui e experimentar junto com a gente nesse cotidiano esses tipos de conhecimento. A Casa da Lagartixa Preta é gerida pelo Ativismo ABC. Nós temos um site que todos podem procurar para conhecer mais, que é o www.ativismoabc.org. E o que eu falei aqui sobre pedagogia, sobre educação libertária, e também sobre diagonal, com tendência horizontal, e outras formas de organização que nós temos aqui, pode ser encontrado nos nossos materiais escritos. Nós temos uma carta de princípios, que são os princípios do coletivo Ativismo ABC. E temos também um zine, que nós chamamos de o zine de gestão de espaços autônomos anarquistas, que lá a gente conta a experiência de estar gerindo esse espaço aqui da Casa da Lagartixa Preta. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto